Roda Peão Teus olhos brilham, sentirão no céu Roda Peão, Roda Peão E ainda perdes ao meu coração Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, 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 oh Oh, oh, oh Roda peão, roda peão De que me diga se pensas assim Roda peão, roda peão Ainda senti saudades de mim Roda peão, roda peão Teus olhos brilham, se tiram no céu Roda peão, roda peão Eu tiro e grito sozinho Roda peão, roda peão Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Avança, avisa o capitão Avança, avisa o coração Avança, avisa o capitão Avança, avisa o coração Alô, comadre, compadre Vamos estar aqui Devo dizer, faz tanto tempo Que quase esqueci Mas é que agora estou indo embora Vamos estar por mim Eu sou cigano, mas o piano É do Benjamim Eu era tão feliz um dia E ela não me quis Dei estrada a rua Maria Foi por um triz É do Benjamim 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 Não deixar nunca nosso parco virar Não deixar eu morrer, não deixar a minha Não deixar a chama dessa luz se apagar Não deixar sumir, não deixar fugir É pra mim deixar essa bola cair Não deixar soar, não deixar a melar Não vamos deixar isso tudo Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Ale, ale Eu te amo, mas não preciso dizer te amo Eu te amo e mais não preciso dizer te amo Tudo de bonito foi dito, foi escrito Tudo que pode sentir um coração Pra que falar em destino se há tanta incerteza Pra que falar em tristeza se existe a canção Tudo que é mais sagrado foi dado, revelado Tudo que pode alegrar um coração Pra que falar em tristeza se há tanta maldade Pra que falar em saudade se existe o perdão Eu te amo, mas não preciso dizer te amo Eu te amo, mas não preciso dizer te amo E é pra além da vida Eu te amo, mas não preciso dizer te amo Eu te amo, mas não preciso dizer te amo Tudo que é sofrido, foi lido, foi vivido Tudo que eu te amo, mas não preciso dizer te amo Tudo que pode sentir o perdão Tudo que pode atingir um coração Tudo que pode atingir um coração Pra que falar em tristeza se existe a paixão Tudo que é mais sagrado foi dado, revelado Tudo que pode alegrar um coração Pra que falar em beleza se há tanta maldade Pra que falar em saudade se existe o perdão Amor é só um, o amor é só um Amor é só um, o amor é só um Eu te amo, mas não preciso dizer Eu te amo, e é pra todos sempre Eu te amo, mas não preciso dizer Eu te amo, e é pra lindar vida Eu te amo, mas não preciso dizer Eu te amo, e é pra lindar vida Eu te amo Eu te amo, e é pra lindar vida Eu te amo, e é pra lindar vida Eu te amo, mas não preciso dizer Eu te amo, e é pra lindar vida Eu te amo, e é pra lindar vida Eu te amo, e é pra lindar vida Nos olhos de Luana, nos lábios de Luana, nos braços de Luana, no colo de Luana. Noites febris, louca paixão, guerras ceniz, indecisão. Nos olhos de Luana, nos lábios de Luana, nos braços de Luana, no sexo de Luana. Cris Kelly, onde está você? O mundo anda tão igual. A vida do meu bem querer não é mais sonho carnaval. Morena, samba, para eu ver cinema mágica de Meryl. Glory. Hello. Glory. Joplin. Brilho no ar. Ondas de luz Mundo vulgar Sonhos azuis Nos olhos de Luanda Nos lábios de Luanda Nos braços de Luanda Nos sucesso de Luanda Onde em quebre, onde está você? O mundo dança tão igual A vida sem meu bem querer Não é mais sonho, carnaval Morena, samba, para eu ver Cinema mágica de merlis Glória Hello Shopping Los águas de Luanda Os águas de Luanda Nos braços de Luanda Onde em quebre, onde está você? A vida sem meu bem Onde está você? Onde está você? Onde está você? Esplenso seu fome O sol O sol O sol Esplenso seu fome O sol 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 Pescador de sonhos Eu te quero assim Toda loucaleza Toda presa em mim Visionário d'almas Mercador de ilusões Te venero calma Eu te espero atenção Passam dias, horas E você, cadê? Não vem Vago nas auroras Não vejo ninguém Agune e espera Um vazio, solidão Há várias velas Marcas no coração Ainda te espero Na esquina da dor Vai, macula, meu clero Venha ser meu andor Venha ser meu amor Venha ser meu amor Venha ser meu amor Passam dias, horas E você, cadê? Não vem Vago nas auroras Não vejo ninguém A cune espera Um vazio solidão Há várias velas Carcas no coração Pescador de sonhos Eu te quero assim Toda impoesa Toda acesa pra mim Vague estrela no ar Minha luz do bom fim Farol pra me guiar Vem ser tudo pra mim 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 Palácios e prendas no ar do céu Memórias e lendas de um carroçal Encantava, encantava, encantada Encantava, encantada Filha das luas Das torres de mar Raio de luar Nos lagos do jardim Cigana da estrada Belo chão Chuva dourada Água, solidão Palácios e prendas Lá do céu Memórias e lendas de um carroçal Encantava, encantava, encantada Encantave, encantada Encantara, encantada Fantavai, encantada E cadácia Voles de luar Riso de mandara Riso de mandara Riso de mandara Com raios de sol Essa espera Não tem fim Ela está mil anos luz de mim Nos desertos onde andei Me perdi, me encontrei Minha oração de amor Só Deus sabe onde ecoou Quem não quer Ter alguém para amar Quem não quer Encontrar um lugar Em parto do sofá Com raios de sol Essa espera Não tem fim Ela está mil anos luz De mim Em parto do sofá Com raios de sol Com raios de sol Com raios de sol Com raios de sol Essa espera Não tem fim Não tem fim Ela está mil anos luz Juviana, Juviana Vai, meu querida Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Juviana, Juviana Vá e vem Juviana, Juviana Vai e vem Juviana, Juviana Juiviana, Juviana Olha o trem Juviana Juviana, Juviana Sem ninguém Jove Amém. 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 Juviado, juviado, olha o trem. Juviado, juviado, sem ninguém. Juviado. Se eu saio, não acerto o problema. O que eu estou revestindo ao viver? Luz, querendo esquentar de fio. Meu coração naquelas lembranças. Eu quero casar e pé. Achar o meu zinho forte das coisas. Mira. Veja. Naqueles dias, na ocasião, Deve ter acontecido coisas bem importantes. Não surpreendi-me, Mas num justo momento me lembrei, Em madrugada, Daquele nome. Ataquece. Veja. Seja, veja. Boa tarde. Seja, veja. Veja. Veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. Amém. 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 Meu bem, hoje é meu dia Eu vou sambar Ah, ah, ah Sambar bem no ar Ah, ah, ah Eu vou, vou sair rasgando Ninguém me aprende assim Não, 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 não sei Se estou afundando O seu anjo sorriu pra mim Meu bem, estou te esperando Vamos sambar Ah, ah, ah Sambar bem no ar Ah, ah, ah Oh, oh, oh Isso aí Isso aí Isso aí É isso aí Isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Meu bem, estou te esperando Vamos sambar Ah, ah, ah Sambar bem no ar Ah, ah, ah Fala brincadeira de sangue do rei Oh, 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 oh Fala da princesa do sangue do rei Oh, 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 oh Fala da princesa do sangue do rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fala da princesa do sangue do rei Oh, 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 oh 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 Oh-eh-oh, oh-eh-oh Oh-eh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh Oh-eh-oh, oh-eh-oh Oh-eh-oh, oh-eh-oh